A luz que era usada só para iluminar, hoje em dia ela é usada para contar uma história, ela faz parte do conceito da própria história. Os rádios passaram a ser, a partir dos anos 30 e dos anos 40, o centro da sala. Na década de 40, nós vamos ter uma intensa verticalização da cidade. Há uma aceleração das coisas. Então, a primeira geladeira foi uma coisa muito forte na minha vida, que eu podia dar esse pequeno conforto. Isso foi uma coisa que a eletricidade me impressionou. Começaram a aparecer, diminuí o chuvisco, a granulação, depois aquele zigue-zague. Pumba! Apareceu a primeira imagem. Maísa Matarazzo cantando Ouça. Foi uma maravilha, né? Um espetáculo. A gente sabia que era Maísa porque estava escrito. Porque no meio do chuvisco, se fosse o Lula que estivesse lá, ó Maísa, era a mesma coisa. A gente tem todos nós, a nossa geração, tem a lembrança de quando entra a televisão colorida. Na Copa de 1974, quando definitivamente a gente vai ver a camisa cor de laranja da Holanda derrotando o Brasil. Isso é inesquecível. Uma criança que vê um telejogo daqui, ele fala, nossa, como é que vocês se divertiam com um aparelho tão arcaico como esse, né? Mas era um aparelho que ligava na televisão e tinha dois jogos apenas, né? Era tênis e paredão. Eu não gosto. Sabe por quê? Meu marido fica me controlando minha vida, então ele fica guardado na casa. Júlia. Nossa senhora, o que que é isso? O meu pega da minha bolsa e põe lá pra carregar, sabe? Porque eu nem nisso faço, eu deteto. Já tenho telefone em casa, pra que eu vou andar com essa porcaria na minha bolsa? Mãe, ele tem risada, mas é verdade. Hoje é possível sair de casa pela tecnologia e não apenas receber o mundo dentro de casa. Música 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 Qual é o valor do silêncio, por exemplo, e da solidão? Qual é o valor do silêncio, por exemplo, e da solidão?